Fala galera, eu sou o Thiago Furacão e seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, estamos aqui em uma das lendas mais pedidas do final de 2021. Thaís, foi uma das mais pedidas, não foi? Foi. A gente não conseguiu vir no final de 2021, mas estamos aqui no começo de 2022, né Tiago? É isso aí. Casarão tá aqui, pessoal. A gente não entrou lá ainda, vamos entrar lá agora. Aqui é a lenda do Obsessor, certo Thaís? Isso mesmo. Tiago diz que aqui morava cinco pessoas, uma família. O pai, a mãe e os três filhos. Diz que o pai ficou muito ruim nessa casa e chamaram o médico. Naquela época o médico vinha na própria casa sua. Então diz que o médico veio de carroça e tentou fazer de tudo pra ele, não conseguiu curar ele, não descobriu o que ele tinha. E chamaram até o padre. E o padre veio, também não conseguiu. Falou que tinha um espírito obsessor dentro desse rapaz e não conseguiu fazer nada. No outro dia que o padre esteve aqui, disse que o rapaz levantou super bem da cama, como se não tivesse nada. E em uma semana ele matou a família dele inteira. Dá pra acreditar, Tiago? Nossa, que história sinistra, cara. E descobriram isso daí, a polícia prendeu esse cara e depois de muitos anos o rapaz chegou a falecer dentro da prisão. E muitos anos depois teve uma denúncia anônima aqui, onde a polícia veio investigar e achou mais de 30 corpos aqui, Tiago. 30 corpos? 30 corpos. E disse que um corpo tinha sido enterrado há 5 dias. Então mesmo esse cara preso e morto, os crimes ainda continuaram a acontecer. Pode ser o espírito obsessor que fez alguém matar e trazer aqui. Pode ser. Então hoje a gente veio conhecer a lenda. Se tudo der certo, a gente volta outro dia, né Tiago? Com o K2, com o Spirit Box e vamos ver se essa casa é realmente assombrada. E isso daí foi a história que foi passada pra gente. Mas diz que como é uma casa muito antiga e que tá fechada há muitos anos, já falaram que viram mulher aqui, já falaram negócio de curupira. Mas é a história que realmente o pessoal comenta aqui da redondeza é desse espírito obsessor, Tiago. Sinistro, hein? Então vamos lá dentro conhecer? E Thaís, quem será que fez essa denúncia anônima? Então, Tiago, muito estranho, né? Estranho. Ficou um negócio meio vago aí, né? É. Pessoal, já se inscreve no canal, deixa muito, muito, muito like e bora pra mais essa aventura. Tiago, só aqui já dá pra ver que é uma casa bem grande, né? Ela é dois andares, pelo jeito, né? Pelo jeito, sim. E no meio do mato, pessoal. No meio do mato. Vamos dar uma olhada. O mato tá tampando ela inteira. Tá, parece que só tem um lugarzinho aqui que dá pra entrar, né? Cara, olha lá, tô vendo. Parece que o telhado já tá tudo meio destruído. Verdade. Foi. Vamos instalar aí. Com licença. Com licença. Tiago, vamos por aqui primeiro, ó. Dá pra gente olhar as janelas, ó. Nossa, o que que é isso? Estranho. Tiago, olha o tamanho dessa janela. Nossa senhora. Pega de fora a fora da parede, cara. Pode ser bicho. Gente, tá de dia, mas aqui dentro já tá bem escuro, né, Tiago? Aqui é bem escuro. Você vai pôr aí ali, né? Você que sabe. Eu acho... Por aqui. O que que é aqui? Pera aí, entra aqui primeiro, ó. Então, pode ser a polícia, né, Tiago? Quando foram procurar esses corpos. Ah, Tiago, e diz que quando ele foi preso, ele confessou o crime lá na cadeia e falou que tinha sido... que enterrou a família dele aqui na casa dele, mas a polícia veio na época que não achou. Ele confessou, então, que ele matou a família dele? Só depois de muito tempo ele já ter morrido na cadeia, que teve a denúncia anônima, que a polícia veio procurar e achou. Achou o corpo da família dele? Trinta pessoas. Acharam trinta corpos. E um recentemente enterrado há cinco dias. Caraca, fazia cinco dias de novo. Aham. Olha, esse quarto aqui, aparentemente, não foi cavocado, ó. Né? Sim. Olha a janelona. Você tem buraco ali, tá vendo? Aham. Aham. Caraca, tá de sinistro, hein? Olha como tá de dia, Tiago, lá fora. Não, de dia, aqui dentro é escuro, né? E aqui dentro é tão escuro, cara. Mostra a mesa aqui. Ah, e aí cavou o caro, Tiago. Sai da frente um pouquinho. Olha. Ah, aqui era banheiro. Era mesmo, ó. Ó, é. Aqui, acho que ele tomava banho, ó. Será que foi aqui que encontraram os corpos? Ó, tem ferro atrás de você aí, ó. Não sei se é de chuveiro. E, ó, tem um buracão aqui, ó. Será que era aqui, Tiago, que encontraram os corpos? Mas ia ter nesse quadrado aqui trinta corpos? Estranho, né? Meu Deus, que quarto gigante. Será que você quer uma porta? Ai, Tiago, tira aqui de mim, ó. Aqui é de aranha. Aí. Ó, tem uma porta. E, ó, três janelonas. Eu acho que aqui era a quarta, hein? Caraca, mano. Mas parece que tem quartinho em cima, mas ia ter quarto aqui embaixo. Então, não sei. Ou era duas casas, uma embaixo e outra em cima. Ah, mas não os morcegos, não é eles? Não, Tiago, não meia aí pra eles não, senão eles vão. Vamos sair por aqui, ó. Mas ele sai? Ó. Ah, Tiago, aqui é uma área, ó. Ó, o que é isso aqui? O que tem aí? É estranho, né? Ó, Tiago. E ali é onde a gente entrou, né, ó. Ah, eu tô até meio perdido aqui, Tiago. É grande, né, cara? Perdi que nasci, então. Aham. Que eu falei pra você, vamos entrar por aqui, ó. Acho que era aí. Ah, tá. Se eu prender por aqui agora, tá. Agora eu abri. Nossa, mas é grande, hein, cara. Vai ter uma escada aqui, ó. Vamos subir lá? Vamos lá. Consegue vir? Aham. País do céu. Que? Caraca, mano, olha aqui. É enorme, velho. Meu Deus. É enorme? Que grande, Tiago. Vamos olhar aqui primeiro, ó. O que que é aqui? Nossa, olha aqui como que é. Aham. Tá caindo aí, ó. Aqui era outra escada, Thais. E aqui era a porta, ó. Ah, Tiago, aqui era a entrada principal, então, ó. Não era aqui, não? Ah, não era a janela, ó. Eu acho que aqui... É uma entrada de segundo, né? E aqui é o quê? Deixa eu ver aqui, ó. É isso. Ah. Tem um negócio que balça. O quê? Abaixo tem escada, ó. Ah, tem mesmo. Pois vamos lá. Tiago, aqui, ó. Eu acho que era a entrada principal, ó. Que é a escada. O mato já tomou conta, ó. E aqui tem duas portas, ó. Uma pra aquele cômodo ali. E essa aqui, pelo jeito, pra essa salona, ó. Ah, ela tá trancada. Vamos ter que pular. Caraca, tá aí. Essa casa é enorme, meu. Aqui gera o quê? Não sei, não faço ideia. Ah, sabe o que que deve ser aqui, Tiago? E escritório. Pra ter uma porta pra fora, ó. E outra pra dentro da casa? Pode ser em escritório mesmo. Pode ser em escritório mesmo. Graça grande, gente do céu. Casarão, hein, Tiago? Também essa casa aqui diz que tá há muitos anos, Tiago. Até décadas abandonadas. Vamos andar aí, senão a gente não consegue... Vai ficar um vídeo de uma hora aqui. É. Olha o tamanho dessa sala. Olha, tá caindo tudo. Olha lá. Olha. Encontra pra caramba aqui. Grande, hein? Isso aqui é a sala, você acha? Eu acho que sim. E, ó, a gente subiu essa escada aqui, ó. E entrando aqui tem essa outra porta. Eu acho que aqui era a sala. Cara, olha como que eram as tábuas aí. Aham. Não, Tiago, era deitada aí porque elas se soltaram, daí... Não, tá aí, tábua. Tábua, eu não tô falando na ripa. As tábua em pé, ó. Ah, entendi. Tá vendo? Aham. Vamos ver aqui, ó. Ah, Tiago, ó. Ó, tem mais dois cômodos aqui, Tiago. Tiago, peraí. Aqui deve ser cozinha porque tem... Ah, o azulejo. Piso na parede. Você acha que aqui era a cozinha? Eu acho que aqui era. Então a gente tem piso na cozinha. Ah, apesar que ali também tem piso, ó. Mas vamos olhar aqui primeiro. Vamos. E aqui, será que aqui é um quarto? Deve ser, né? Tamanho, né, cara? Caraca, como que não é? Ai, meu Deus. Morcego. Vamos, senhora. E demais? Eu acho que isso fez xixi em mim ainda. Segura aqui. Nossa. Será que faz mal? Fez xixi no seu? Eu senti moer. Ó os barulhos deles, cara. Será que faz mal o xixi de... Não faço ideia. Ó, eles estão passando aqui, cara. E aí, pessoal, vamos. Vamos dar uma olhada aqui. Cara, aqui já era furto, Tiago. Caraca, eu não fui... Susto, cara. Olha ali, pessoal. É filhote isso aqui, Tiago. Tiago, não me é nele, não? Não me é nele, não. Pera aí. Oi, filhote. Tá faz mal. Será? Caraca, mano. Nossa, cara. Que susto, velho. Fez um barulho. Ah, deixa eu pegar a câmera aí. Ó, vai ali pra você ver. Aqui é uma área igual a lá de baixo, ó. Que é onde saem as janelas, ó. Tipo a sacada aqui. É. Tipo a sacada, então. É, que saem as janelas, ó. Aqui nem tem como passar. Mas deveria ter uma vista bem bonita aqui pro sítio. Ó, ela vai até lá na frente, ó. Da hora, hein? Legal, né? Gente, essa casa é gigante. Lá embaixo é uma casa. Aqui em cima é outra, né, Tiago? Pelo tamanho. Ah, aqui era cozinha. Ó. O que diz assim? Ah. Torneira, as coisas, tá vendo? Ó, negócio de exaustor. Acho que é antigo, ó. Ah, não. Olha a caixa d'água. Aí deveria ser fogão, ó. Deveria ser fogão. Escutou? Escutei. Esse foi do outro lado da parede. Aqui é banheiro, já. Vou botar aí. Aqui era um quarto, tá isso? Não sei, Tiago. Desse tamanho? Do tamanho da casa. Esquisito, né? Aham. A janela é grande, hein? Mas é azul. Vamos ver aqui, ó. Nossa, mas olha. Quartão, hein? Nossa, Tiago. É igual aquele lá de baixo, só que lá de baixo aqui tem uma porta, ó. Ah, verdade. E aí é sacada também, cara? Ah, mas esse aqui não saia na sacada, então? Não, acho que saia pelaquela porta ali, né? Do lado da cozinha que eu falei. Daí consegui rodear aqui. Olha, cara. Sacadona, hein, Tiago? Ó, pegada. Era um casarão antigo, hein, Tiago? Antigo. Aqui, a família que morava aqui deveria ter muito dinheiro pra construir uma casa dessa. Deveria. Deveria ser de época de... O que foi? Morcego, cara. Olha aí. Ai, Tiago, que susto. Olha ele ali, ó. Ó. E agora, pra nós voltar? Vamos passar. Mas tem que entrar nesses outros dois cômodos aqui que nós não entramos. Só que eles mordem. Mas eles fizeram xixi em mim. Se mordem, né? Viram pra vocês. Que era um quarto roda. Rosita. Que gera um quartinho tamanho mais ou menos, né? 3 horas ali, ó. Ah, como que chama aquilo ali, Tiago? Não é aquecedor da época. É... Caldeira. Caldeira. Ah, caldeira. Isso vai esquentar. Fica esquentando. Era de esquentar, Tiago. Tem canos daquele ali que vai no fogão, a lenha, esquenta a água, daí sobe pra ali, ó. E faz tomar banho quente, essas coisas. Só que, Tiago, quem tinha aquilo ali em casa é só quem tinha muito dinheiro pra ter um negócio daquele ali em casa, ó. Sabe por que que eu sei dessa história? Porque quando a gente foi lá naquela casa do enforcado, que a gente comentou com o meu vô, daí meu vô falou que ali, quem tinha isso daqui em casa era só quem tinha muito dinheiro. Porque era a coisa cara da época. Ó, a parede tá ficando verde, será que é louro? Acho que é. Tem isso, ó. Camila, será que era quem morava aqui? Não, né? Então, acho que não, porque eu vi bastante... Ah, não tem bastante... É, eu vi bastante risco na parede. Deve ser de gente que vem ver a casa, não sei. Cara, olha esse banheiro. Olha que piso antigo, Tiago, verde. Nossa. Tiago, mas estranha a pessoa com... Em cinco famílias construir uns negócios desses, né? Igual banheiro, assim. Separar, dentro de uma casa. Aqui devia ser onde eram os vasos, será? Provavelmente. Aqui é onde tomava banho, ó. Registro d'água. Aqui é um vaso. Aqui devia ser outro vaso. É, então. E aqui é onde tomava banho. E aqui era a banheira. E aqui era a banheira, ó. Nossa, cascazão, hein, meu? A hora, hein, cara? Caraca. Nossa, eu queria ver essa casa com... Imagina, deveria ser top, hein? Ser muito top, cara. Muito, muito isso. Tiago. Vamos ver se ali embaixo, onde eu falei que não parece que tem um negócio? Ah, é verdade, vamos. Aqui acho que nem viu tudo, né? Acho que vim. Cara, de noite isso aqui vai ser louco, hein, Deus? Deus me livre, Tiago, já dá um arrepio, já. Vai por onde? Por aqui, ó. Por aí? Vai, difícil acesso. O quê? Tem uma passagem aqui. Nossa, Tiago. Vai, Tiago. Você vai entrar dentro disso, velho? Três terrenos? Três andares? Tem. Olha, cara, enfia a coisa ali. Tem um vacão ali, mano. Dá aqui, Tiago. Ai, não vou acertar. Pessoal, olha o que tem aqui, Nune. Tem um ouvinho, Tiago. A gente tá debaixo da casa, né, Tiago? Porque, ó, ali é aquela sacada que a gente tava. Parece que foi construída aqui, tá vendo? Nossa, Tiago, dá medo de entrar aí, cara. Tem certeza? Caraca, Thaís. Será que foi aqui que acharam os corpos? Então, tá com uma cara estranha esse negócio aí, hein. E fechado recentemente. Ó, por quê, Tiago? A casa inteira é de tijolinho, ó. Tá vendo aqui? Casa inteira é de tijolinho atrás de você também, ó. E aqui, Tiago, é tijolo. É tijolo recente. Tá aí. Olha o tanto de arame forpado. Nossa. Tiago, e aqui tá tudo cavocado o chão, cara. E era janela, Thaís. Ó, era janela, não era? Parece que sim. O que que era aí? Nossa, aqui tá muito escuro. Deixa eu dar uma olhada. Morcego, morcego. Ih, meu Deus. Que louco, cara. Tiago. Mas aqui tem cal, ó. Talvez podia ser pra jogar nos corpos. Pode ser? Ô, Tiago. Por que que esse comando debaixo da casa estranha demais, véi? Estranho. Parece casa de senzala, não parece? Daquela casa do coronel que a gente foi? Parece mesmo. Tá isso. Tem morcego? Tá, vamos passar baixo, tá? Tá, a lumia é pra baixo. Tá, mas filma tudo. Cara, tudo rocha. É, ó. Aqui já é tijolinho, ó. Mas aqui é tudo... Pedras. Ai, meu Deus, que susto. Deixa ele vir pra cá. Aí. Caraca, meu. Que estranho, véi. Ó, tá vendo? Tá cheio de buraco, ó. Isso aqui era mal intencionado, véi. É. Não era boa intenção, não. Isso aqui tá estranho. Te olha esses cômodos aqui embaixo da casa, véi. Tá esquisito mesmo. E tinha eletricidade aqui embaixo, ó. Tinha mesmo. Será que foi aqui que foi encontrado os corpos? Não tem, ó. Estranho, né, véi? Caraca, meu. Tem um monte de buraco, ó. Não sei se a polícia aqui fez pra procurar os corpos. Aqui tem esse buracão. Tiago, será que ficou mais ossos aqui? Mais corpos aqui? Ui, que susto, véi. É, a casa é grande, hein, cara. Ui, quase que eu caí. Bom, pessoal, lenda sensacional. Tô louco pra vir aqui de noite, tá isso? É grande, hein, Tiago? Claro. Essa casa aqui é gigante, cara. De noite deve dar medo esse lugar, hein? Deve. Eu vou querer fazer um script box lá, cara. Naquele quartinho? Naquele quartinho, naquele buraco. Ai, meu Deus. O negócio aqui vai ser louco. Galera, fica ligado lá no canal Tiago Furacão, que a gente vai voltar aqui ainda à noite, né, Thaís? Vamos vir amanhã? O que que você acha? Amanhã? O que que você acha? Vamos, véi. Dá pra gente vir. Só que é longe, véi. É em outra cidade, pessoal. Não é na nossa cidade. Vamos ver se a gente consegue vir amanhã. É, se der, pode vir amanhã, amanhã é domingo. Então, galera, deixa muito like, se inscreve no canal. E obrigado pra você que assistiu até aqui. Até o próximo vídeo. Tamo junto. É nóis. Falou? Fui!